Próxima palavra, fractais. O que são fractais? São padrões de geométricos que se repetem em diferentes escalas e complexidades, possuem uma estrutura semelhante em todas as suas partes. Então é isso, né? Fractal é a consequência natural da simbiose, do movimento simbiótico que a geometria sagrada nos proporciona. Então pra você entender isso profundamente também, eu sei que tem estudo de geometria sagrada pra todos os lados, eu já estudei muito Drunvala Melchizedek, por exemplo, que fala sobre isso, mas a maneira que explicamos aqui, você entender o fractal, a estrutura cognitiva da forma que explicamos, dá um salto muito grande na sua percepção de realidade, entendeu? No seu entendimento sobre a realidade. Eu falo isso com tanta convicção porque eu estudei pra caramba antes de chegar aqui na escola. Estudava muito de geometria sagrada, toros, essas coisas todas. E eu falo com certeza que a forma que você entende é diferente, porque eu vou dar um exemplo bem rápido. Muitas pessoas pensam que é assim, ah, nessa dimensão você tem essa geometria sagrada, mas quem dirá pra você que em outra dimensão não tem outra geometria sagrada? Então eles não conseguem desfazer essa forma mental. Eles não compreendem que qualquer possibilidade mínima de raciocínio você depende de triangulação. Porque você precisa comparar um, dois, entendeu? Distância, distância, tempo, espaço, tamanho, tudo depende desse discernimento. Então quando você fala, ah, uma outra dimensão deve ser diferente. Não, a sua noção de dimensão já depende disso. Então desfaça qualquer forma mental que você possa ter, uma dimensão, duas dimensões, tá vendo? Tem uma dimensão, duas dimensões, desfaça isso. Você só vai ter as possibilidades infinitas diante do nada. Pra você posicionar qualquer coisa, seja ela qual for no espaço, tempo, antes mesmo que existisse dimensões, você precisa disso. A luz se destacou, de novo, veja o livro sobre eco, ali eu falei com bastante profundidade sobre isso. Mas a luz se destacou do nada, você tem esse movimento. Aí quem percebe esse movimento é o 3, celta. Celta olhando alfa e beta. Assim começa a desenhar. Você forma a geometria sagrada, assim você vai formar a estrutura da percepção. Então dimensões, uma, duas, três dimensões, tudo depende desse mesmo processo cognitivo. Então entender isso aí é crucial pra você entender não só a nossa missão, como a vida de fato como ela é, entendeu? Então o que tem a ver isso com fractal? Fractal é basicamente isso, entendeu? É uma consequência natural dessa simbiose de movimentação. Você gera fractais. Então eu vou terminando de ler aqui, ó. Definição matemática, fractais. Em matemática, um fractal é uma forma geométrica que exibe autossimilaridade em diferentes escalas. Entendeu por que ela tem autossimilaridade em diferentes escalas? Porque ela se compara consigo mesmo pra se desenhar adiante desse nada inicial, por assim dizer, em comparação relativa. Diferente escala. Isso significa que ao ampliar ou reduzir um fractal, ele continua a se assemelhar a si mesmo. A dimensão fractal de um objeto é geralmente maior do que sua dimensão topológica. Isso ocorre porque os fractais têm detalhes complexos em todas as escalas. Tive que dar uma pausa aqui e voltei. Então o fractal é isso, tá? Vocês vão ver falar muito de fractais por aí. Então não preciso me aprofundar muito não. Mas na base ali de cognitiva é o que eu expliquei. E você tem diversas aplicações do fractal. Tem na matemática, na arte, na tecnologia. Assim sucessivamente. Outra definição de fractais é auto-seminaridade e beleza. A beleza das fractais reside em sua capacidade de revelar padrões infinitos e complexidade em formas aparentemente simples. Então eles falam sobre isso, mas muitas vezes não entendem. Por que a beleza das fractais reside em sua capacidade de revelar padrões infinitos? Porque é de novo, não é que é infinito. São 7 barra 12 momentos. Esse 7 barra 12, ainda que ele pareça finito, por ser um número posicionado, ele parece finito. Mas essa impossibilidade ele pode criar ad eternum, ad finitum, como diz na mecânica quântica. Mesma coisa da música. Você não tem 7 estalas, se você incluir sustenido ou memóis 12. Você não pode compor infinitamente com essas 7 barra 12 notas. Então é essa mesma estrutura, esse mesmo corpo que possibilita esses fractais. Então é isso.